Há muito tempo Leu sua sorte e disse que ela era tirana Diz que a cegana O senhor vai ter trabalho Porque seu filho vai ser morto por um raio Ele abusou batendo com os pés ao sualho Com meu dinheiro esta sim eu atrapalho José Santana Pra trazer um filho seguro Eis uma casa inteira de aço puro Eu quero ver se Deus muda o meu futuro Se o seu poder arrebenta o aço duro José um dia viu uma chuva no espaço Pegou seu filho Trampou na casa de aço Foi um aviso Quando Deus mandou para o ricaço Um forte raio Um forte raio fez a casinha em pedaço José Santana José Santana Já correu com uma frisão Encontrou seu filho Brincando ali no chão Brincando ali no chão E aí E aí E aí